A intenção da Federação do Comércio de Goiás é propor uma flexibilização paulatina na capital, adotando todas as medidas sanitárias entre comerciantes, funcionários e clientes. Bares e restaurantes, está muito bem claro que inicialmente delivery, take away, pegar no balcão e drive-thru, é uma boa opção neste momento. Nós entendemos que os shopping centers têm sido os locais mais seguros para poder as pessoas frequentarem. O comércio, de uma forma geral, é com seus protocolos sanitários de máscara, distanciamento e álcool, tapete, medição de temperatura. As igrejas, limitado a um percentual e número de pessoas, como a Aparecida adotou. E assim, o que nós temos que fazer é ir dando normalidade paulatina. Marcelo Baiocchi não descarta sugerir um fechamento escalonado, a exemplo do que foi feito em Aparecida. É um bom case que dá certo, porque lá ele estende até mais. Além de escalonamento de horário, ele faz um revezamento de regiões. Então, são sete regiões. Cada dia, duas regiões estão fechadas para o funcionamento do comércio. É uma boa sugestão, é uma boa fórmula que nós defendemos. Nós precisamos achar uma forma equilibrada para que funcione. Ele também destaca que o momento é de voltar à conscientização individual para os cuidados básicos, como o uso de máscara, álcool em gel e distanciamento. Comportamento que contou com um grande relaxamento desde o anúncio da chegada das vacinas. O presidente do Sindy Lojas disse em entrevista durante a manifestação na BR-153, que pretende se reunir com outros sindicatos para procurar alternativas aos lojistas e comerciantes de Goiânia. Nós até agora não vimos falar em o que nós vamos resolver com os aluguéis, com os empregados, que tem que pagar os empregados, com as duplicatas que estão chegando, com os fornecedores e os impostos. Como é que vai ficar? Então, nós não temos essa saída. Foi enviado agora um documento para o prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, e para o governador do estado de Goiás, Ronaldo Caiado. Neste documento, enviado ao prefeito Rogério Cruz, foi solicitada a flexibilização de alguns segmentos, aonde entendemos que com bastante responsabilidade, escalonamento de horário, toque de recolher, fazer algo parecido com o que foi feito em Israel e que foi proposto pelo prefeito Gustavo Mendanha na cidade de Aparecida de Goiânia, seria o ideal para a nossa cidade nesse momento. Assim, estaríamos salvando vidas e salvando as empresas. O procurador-geral do município explicou que se os índices de ocupação de leitos em hospitais não diminuírem, o decreto pode ser prorrogado. Vai depender de como nós vamos cuidar nesse momento de cumprir com essas regras. Porque se ao final de 14 dias ninguém tiver observado como deveria ser observado, e nós tivermos uma curva crescente, e já com filas nas portas dos hospitais, aguardando por UTIs e enfermarias, eu acredito que vai ser difícil a gente fazer isso. Não dá para você abrir as portas do comércio e ao mesmo tempo ter os cemitérios abarrotados.